Fala, galera! Esse é o canal Corte do CF, onde você vai encontrar trechos dos melhores podcasts do mundo pra você rir à vontade, tá bom, galera? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos que vamos! Ah, vai ser sensacional! Ênio e Robson Bailarino! Eu sou o Renê! É, o cara mandou um Ênio, cara! Desculpa, Renê! Tá informadão! Tá, sabe, Renê! Não vai voltar com o Ênio Vivone, não! Desculpa, Renê! Volta! Renê Van Orden e Robson Bailarino! Êêêê! Daí ele começa, imita a Sônia Abrão, o repórter que não sei o quê da Sônia Abrão. Você nem sabe quem é, mas você acha a graça. É o Lobianco que só fala da Globo, hein? Não, não, o resto, vai, a sequência, também é por pacote, você manda parar no meio e não consegue. Vai. Olha, gente, muito boa tarde a todos vocês. Por que que, o que que tá acontecendo, hein, gente? O que que tá acontecendo, hein, diretor? Eu não vou fazer o olho que ela vai ficar brava comigo, nem fala. Não faz isso aí, não! Nem vou... Olha aí. Ele tem ético, ó. Eu nem vou olhar pra você. Ela tá... Ela tá sniper pra cara. É uma puta... Fala com olhos de águia, né, minha? Por favor, gente, Felipe Campos. Boa tarde, Felipe. Gente, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os telespectadores. As pessoas que dormem com homem, com mulher, não importa. Eu não deixo de ser mais macho só porque você dorme com uma moça, tá? Eu sou muito mais macho que você. Boa, Felipe Campos. Eu sou assumidamente gay, assim como o Timóteo também é, né? Não sou, não. Não, não, não. Não sou, não. Completamente equivocado. Minhas relações são respeitosas e secretas. Ah, tá bom, gente, eu vou dar um girinho, já volto, tá, diretor, tá? O que que tá acontecendo aí, gente? Marmita, o que que tá acontecendo? Lobianco, fale da Band. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos vocês aqui da bancada do programa. Os artistas da Globo, nos corredores da Globo, no saguão da Globo, dentro dos camarins da Globo. Não, eu quero saber agora da Record, por favor. Então, os diretores da Globo estão em reunião nesse momento. É o elenco da Sônia. O cara não fala de outra coisa. E agora vamos almejar. Não, eu nem olhei pra você, não vou fazer... Vamos almejar, almejar, Sônia. Vamos almejar um girinho, vamos fazer nada de coisa boa, gente. Agora o melhor, agora o melhor, o doutor Segurança. Sônia, o bandido é... Jorge Mordelo. O bandido. Caralho. O delegado disse que o bandido estava na rua. E a rua é lugar de cidadão de bem, Sônia. Mordelo, por favor, os golpes... O que é isso, pô? E a gente fez uma proposta de fazer uma permuta com ele. Pô, a gente fala aqui... Ô, ovelha, você manda uns franguinhos pra gente, a gente dá um alô aqui. O que você acha em fazer uma permutinha? Eu mando os frangos? Você fala o quê, bicho? A gente dá um alô e dá o endereço, o telefone e tudo. Ah, e o tchururu. Tchururu, bicho. Não, bicho. Aí ele começa a ficar nervoso. Minha mulher acorda nove da manhã, faz o frango, a batata. Isso não quer fazer permuta e videozinho, bicho? Vai pro capeta, bicho. Aliás, é muito bom, peça um dia. Que traga um dia pra eles aqui, ovelha. O frango com a batata, aquela batata. Tem que ter orado, bicho. Mas uma permuta ele não faz, né? Não, bicho, pode ser quem? Pode ser o frango de sinatra, bicho. Tem que pagar, bicho. A gente paga o tchururu. Não, bicho, respeito com o artista. Por favor, bicho. É igual. Beijo, ovelha. Conte Lopes, não. Conte Lopes também. Eu não sei te explicar pros mais jovens. Caralho. Nem todos os jovens nos conhecem, então o Conte Lopes é o maior capitão da rota de todos os tempos, pro jovem se identificar, né? E você chega... Bom, acontece o seguinte, acontece o seguinte, acontece o seguinte, acontece o seguinte, pô. As pessoas hoje em dia, é uma moleza pro bandido, pô. Já é uma moleza pro bandido. Só falta pegar o bandido e dar um café com o bandido. Passar a mão na cabeça do bandido. Inclusive falaram que eu matei cem bandidos. Isso é um absurdo. Vou fazer uma nota de repúdio aqui. Olha, o policial matou cem bandidos. O que é isso? Foi muito mais que isso, pô. Só pra ver respeito comigo. Beijo, Conte. Por favor, bem, me encontrou. Beijo. E o Merchan da Sônia? Tem o Merchan lá. Olha, gente, vamos dar um girinho. O iogurteira. Vai, tá emenda. Olha, gente, vamos dar um girinho agora. O óleo aqui... Você quer queimar a gordura abdominal? Você quer deixar uma barriguinha mais saliente? Quer deixar, assim, um corpo bem bonito? Vai pra academia, seu sem-vergonha. Larga a mão de querer moleza. Vai pra academia e treina, tá, diretor? Top Term, Sônia, Top Term. A Top Term é... Olha, Top Term! Tem um menino que faz perfeito. Eu queria lembrar o nome dele aqui. Nas águas profundas da Noruega. Eu entrei em dezembro de 2008 fazendo Fatiole. Fatiole, cara. Olha os caras. É os caras que ninguém imita. Ninguém imita. Mas o Fatiole, quando ele vai falando, ele perde o ar conforme termina a frase, né? Então ele começa... Olha a hora, olha a hora, olha a hora. Dez horas, vinte minutos. Vinte minutos. Vamos agora. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Quero mandar um beijo pra... Ele ia falando... É verdade. E eu fiz isso em dezembro de 2008. Aí, de lá pra cá, eles... Não, fica... Vai, vai, vai aqui com a gente. Vai vindo aí. Vai vindo aí com a gente. Transcontinental FM. Na Transcontinental. Então vamos fazer aqui. Vai, vai, vai. Tá, eu tô aqui. Vai, a minha turma inteira vai sombrar. Ok, ratinho. Hoje no programa, mais um resultado de DNA. Rapaz, que que é isso, prima? Rapaz, e aí, pavorou. Aí, eu dou valor. Aí, eu dou valor, patrão. Aí, eu dou valor. Seu ratinho fascinildo. Pensamento... Adeu, fascinildo. Zezinho Gasolina, preboy demais. Zezinho Gasolina, preboy demais com você. Gente, eu sou a Renata, sou eu, gente. Renata Schmidt. Sou eu. Olha, pessoal, aqui é o Santos. Eu vou fazer um troque com vocês. Agora, sou o Santos, eu sou engraçadíssimo. Fala, Marquito. Ô, meu. Eu quero, eu quero. Você é um fi, você é um fi, você é um fedido, meu. É, meu. Vai te catar, meu. O Marquito, ele faz isso. Quando ele se emociona, ele faz isso. Faz. É, ele fica nervoso. Ô, meu, não fala assim, não, meu. Quando meu pai faleceu, infelizmente, gostaria que fosse uma piada macabra aqui, de humor negro, mas não é. Mas não foi. Infelizmente, meu pai faleceu mesmo. Ele chegou. Ô, meu. Você não vai ver teu... Você tem que ir lá ver teu pai, meu. E eu não fui. Eu não fui. Se eu chegasse um shake com 200 bilhões pra depositar na minha conta, eu não iria. Eu não fui ver. Então, seu Luiz... O irmão do Marquito ligava no programa. Ô, meu, meu irmão não fala assim, não, meu. Ah, ele reclamava? É, é a mesma voz. É a mesma voz. É, ô, meu. Você fica zoando com o meu irmão, meu. O que é isso? É, ô, meu. É a mesma voz. Obrigado.